E se não me engano 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 Só para a conta do bão, a voar roule O filho, o filho, o amor, não tem parântese Essa é a fé, baby Isto é a capta de DJ Tá capta de DJ Saluda, o golfe de DJ, judevo Judevo de te animar de Zilber Eu já te conheço, já me colou de dorante E que o mestre é o brilho de gente, eu togo, eu te meto mais eu adoro, eu te cheio, eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei.